Prezado aluno, seja bem-vindo. Será um prazer acompanhá-lo durante as aulas da disciplina Metodologia Científica. Meu nome é Divina Marcia Santos e sou a professora responsável por esta disciplina. Para que me conheça melhor, falarei de minha formação e experiência profissional. Sou graduada em Ciências Biológicas, mestre em Educação e doutora em Ciências Empresariais. Sou professora do IFES desde 2012, onde ministro aulas de Metodologia de Estudo e de Pesquisa em Administração e oriento trabalhos de conclusão de curso. Anteriormente, atuei na gestão de instituições de ensino superior e nos processos de regulação e avaliação de cursos de graduação. Também ministrei aulas em cursos presenciais por um longo período. Atualmente, meu foco é o ensino à distância, o EAD. A disciplina Metodologia Científica tem por objetivo capacitar para a aplicação dos fundamentos, dos métodos e das técnicas de análise na produção do conhecimento científico, bem como habilitar para elaboração e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos científicos na área de administração, abedecendo às orientações e normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. O conteúdo programático será ministrado em seis unidades com apoio do material impresso e de material complementar disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, AVA. A disciplina conta com 100 pontos distribuídos entre as atividades da sala virtual e a prova presencial. As atividades na sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial valerá 60 pontos. Lembre-se que para ser aprovado na disciplina você deverá alcançar o mínimo de 60 pontos. Esteja atento porque o conteúdo de metodologia científica é fundamental na sua preparação para a construção do seu trabalho de conclusão de curso, o TCC. Para tanto, acompanhe atentamente o conteúdo programático e a bibliografia recomendada. É importante frisar que todas as tarefas têm prazo para entrega. Desta feita, é primordial que você estabeleça um tempo para seus estudos e reserve outro tanto para a realização das atividades solicitadas. com o ensino à distância você desenvolverá habilidades importantes para sua formação, tais como proatividade, disciplina e organização. Dedique-se e verá que os resultados serão compensadores. Desejo-lhe muito sucesso durante o curso. Um forte abraço.